Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela, menina, que velho que passa O doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela Seu balançado em mãos que é em poema E a coisa mais linda que já vi passar Ai, porque eu tô tão sozinha Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é somina Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo Se sente de graça e fica mais lindo Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela, menina, que velho que passa O doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela Seu balançado em mãos que é em poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Porque eu tô tão sozinha Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é somina Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se sente de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Não, 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 não